Olá pessoal, aqui é o Fernando e nesse vídeo vou comentar um pouco sobre um problema bastante comum na temática de séries temporais, que é quando a gente quer gerar um modelo de previsão para uma variável que é desagregada, ou que pode ser desagregada, que apresenta de alguma forma uma certa hierarquia. Isso é um problema mais comum do que parece ser. Então vamos entender essa problemática com um exemplo aplicado aqui na economia brasileira. A gente tem os dados da ANSAV, que publica mensalmente séries temporais referentes à produção de veículos aqui no país. Eles têm lá uma planilha disponibilizada no site deles a produção de veículos categorizada em veículos leves, caminhões, ônibus, por assim em diante. Então se a gente somar esses níveis, essas categorias de veículos, a gente vai ter a produção total de veículos no país. Então essa estrutura de dados é o que a gente pode chamar de séries temporais hierárquicas. Outros exemplos de séries temporais hierárquicas, variáveis que podem ser desagregadas, os exemplos mais comuns, por exemplo, IPCA, que pode ser desagregada em preços livres, preços administrados. O IGPM, que é a própria metodologia desse indicador de inflação, a partir de outras séries. As contas nacionais, produção industrial, consumo de energia elétrica, por assim em diante. Então isso abre uma possibilidade para a gente gerar modelos de previsão para essas séries desagregadas. Formalmente, a gente pode representar esse problema através dessa equação aqui, onde a gente tem a nossa variável de interesse y no tempo t. Ela é explicada pela agregação das categorias, dos níveis inferiores da variável, da hierarquia. Esses níveis são agregados para formar a nossa variável de interesse. Então, partindo dessa problemática, de todo esse contexto, a gente pode elaborar modelos de previsão, adotando algumas estratégias e técnicas para tal. Então, existem várias abordagens para gerar esses modelos de previsão com hierarquia. As três mais conhecidas são a abordagem bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Onde a gente primeiro gera modelos de previsão para as séries de nível inferior da hierarquia, para depois agregar esses pontos de previsão, para gerar os pontos de previsão da série acima, ou seja, a série de interesse agregada. Do contrário, tem a estratégia top-down, ou seja, de cima para baixo, onde a gente primeiro gera um modelo de previsão para a variável agregada, e aí então desagrega ela na hierarquia para o nível mais baixo, basicamente utilizando proporções e pesos baseado na série histórica. Existem algumas outras abordagens, um pouco mais sofisticadas, como a Minimum Trace, que tem também algumas variações. Então, aqui a gente vai implementar, em um exemplo prático, essas três abordagens, baseado aqui no livro do Hindman, Forecasting, Principles and Practice. Então, como eu citei, os dados de exemplo que a gente vai utilizar são os dados da Anfabia, de produção de veículos, que tem lá na planilha deles séries temporais agregadas de produção de veículos. A gente vai utilizar esses dados aqui para fazer um exemplo prático. Aqui estão listados os pacotes que a gente vai utilizar dentro do R, para construir esse exemplo prático. Então, vamos abrir aqui o RStudio. Primeiro, carregar os pacotes. São todos pacotes disponíveis no repositório. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar as séries temporais. E aqui, no caso, a gente vai fazer a coleta dessas séries temporais utilizando o banco de dados lá do Banco Central do Brasil, que tem essas séries armazenadas. Então, a gente pega os dados aqui, colocando os códigos de coleta, a partir de 1993. Coletadas as séries temporais, ele vem nesse objeto aqui, DataFrame, com coluna de data, o valor de cada série, o código da série e o nome da série. Então, total, que é a produção total, veículos comerciais leves, por assim em diante. O segundo passo que a gente tem que fazer é tratar esses dados brutos que a gente pegou para ter no final um objeto de outra classe, não DataFrame, mas um objeto de classe Tecibo. A gente vai utilizar essa classe de objeto para modelagem e previsão no framework que a gente está utilizando aqui. Então, aqui a gente seleciona as colunas de interesse, trata a coluna de data e transforma aqui no final, utilizando sequências de pipe, o nosso objeto para a classe Tecibo. E aí, no final, a gente vai ter esse objeto aqui, Tecibo, com 1.388 linhas por três colunas. A variável que indica os grupos de variáveis dentro desse objeto aqui, representada pela Key, está na coluna Variable. Aqui a coluna de Date, transformada, e a coluna dos valores de cada variável. Podemos rapidamente visualizar os dados, utilizando aqui um gráfico de ggplot, para visualizar as séries temporais. Então, a gente tem aqui as quatro séries temporais que a gente coletou, produção de veículos do tipo caminhões, comerciais leves, ônibus, e a série total, que é a produção somada das três séries. Agora, para fazer a construção do modelo, a gente tem que, primeiro, indicar, utilizando a função aggregateKey, a estrutura de hierarquia dessa nossa série, desse nosso banco de dados que a gente está tratando aqui. Então, a gente quer dizer para o R que essas nossas variáveis, elas são agregadas pela soma das três variáveis aqui, que é comerciais leves, caminhões e ônibus, para formar a série total, que é nesse quarto quadrante aqui. Então, a gente vai fazer exatamente isso nessa função aggregateKey do pacote FabUltius. A gente aponta o nome da coluna e o formato de agregação desses dados, que é a soma dos valores para representar o total da produção. Então, é assim que deve ser representado nesse exemplo aqui, nesse contexto aqui. Para fazer isso, antes, a gente remove a série, os valores da série total. Então, executando, a gente vai ter o mesmo objeto tecibo, só que com uma representação diferente. aqui na coluna variable, ele fica nessa especificação aqui de formato agregado. Se a gente consultar o objeto, a gente vai ter aqui os dados agregados, que é a soma das três séries, e mais aqui é o final. A gente vai ter as três séries, os valores propriamente dito delas, também aqui no mesmo objeto. Então, feito esse primeiro passo, a gente pode partir para a questão de construir um modelo de previsão e implementar uma daquelas três abordagens, no caso aqui, a gente vai implementar as três para agregação dos pontos de previsão. Então, a gente está utilizando aqui a família de pacotes do TideVerts, dentre eles, o FabuTools e o Fabu, para construir um modelo. Então, a gente vai estimar um modelo de suavização exponencial, conhecido pela sigla ETS. Apontamos aqui dentro da função model, um nome para o modelo, a função para estimar o modelo e a coluna dos valores. Antes disso, a gente restringe a amostra para ter um período de... para testar pontos de previsão. Então, a gente restringe os dados até 2017. A gente vai testar os pontos de previsão para saber se as previsões geradas estão coerentes. E uma amostra depois de 2017, mais conhecida como amostra de teste. Então, a gente está fazendo essa separação. Então, aqui a gente estimou o modelo utilizando o Pipe, depois chamamos a função Reconcile, o pacote FabuTools, especificamos aquelas três abordagens de agregação no momento de a gente gerar os pontos de previsão. Então, os modelos que a gente vai... o modelo que a gente está estimando aqui vai ter essas três estruturas de agregação dos pontos de previsão. Feito esse procedimento, vai ser gerado aqui nesse objeto chamado Fit. Um objeto tabular, né? Ele pode demorar um pouquinho para rodar. Aqui já concluiu. Mas é um objeto tabular de classe Mabo que vai ter ali a CUNA variable. Então, vai ter as três séries desagregadas e a série agregada, ou seja, a soma das três. Os modelos estimados, modelo agregado e também os modelos desagregados. E aí, as três abordagens de agregação, né? Para gerar os pontos de previsão. Então, uma vez feito isso, a gente pode gerar as previsões, nesse caso, aqui fora da amostra. Então, a gente vai gerar dois anos, 24 meses, né? De pontos de previsão fora da amostra. Usando aqui a função forecast. Aponto o objeto com os modelos estimados. Ele vai trazer um objeto do tipo FABO que vai ter aqui as informações dos pontos de previsão gerados. Então, a partir de 2018, mês de janeiro, vai ter ali os pontos de previsão por variável e por modelo. Podemos visualizar, né? Como que foi o fit, né? Desses pontos de previsão. Utilizando aqui um gráfico de ggplot também. E aqui, ele já traz para a gente os dados observados, né? Das três séries, inclusive da série agregada. E os pontos de previsão, né? Por cada modelo. Então, o modelo baseline é a série, né? É o modelo agregado. Que a gente passou aqui na especificação de suavização exponencial. E aí, os demais, né? São as estratégias, né? As abordagens de hierarquia dos dados, né? Para gerar os pontos de previsão desagregados. Então, dessa forma bastante simples, a gente consegue fazer a construção desse modelo. Além disso, né? Uma questão final que a gente pode... Que pode ser de interesse, né? É avaliar os pontos de previsão, né? É... Comparar, né? Não só de forma visual, mas por algumas métricas de acurácia. Então, com a função accuracy, a gente pode comparar os casos que a gente está comparando somente os dados agregados. Porque os dados... É... As séries desagregadas, né? Elas têm uma escala muito diferente, né? Em relação aos dados agregados. Então, pode ser um pouco problemático a questão das métricas de acurácia, que são dependentes de escala. Nesse caso aqui, a gente... Para evitar problemas relacionados a isso, né? A gente compara somente os dados... É... Os modelos, né? Agregados. E aí, chama a função accuracy para obter ali as métricas... As principais métricas, né? De... De acurácia. Então, aqui o modelo baseline foi o que teve o melhor, né? RMSE É... Idêntico, né? A estratégia ali de abordagem de agregação top-down seguido pelos... Pelos demais. Então, dá para perceber que a gente consegue construir de forma muito fácil, né? É uma estratégia de previsão desagregada de séries temporais. Então, eu espero que tenha ficado claro para quem quiser olhar em detalhes, né? O exercício. A gente tem aqui no blog da análise macro o post publicado, né? Com os códigos, né? E as saídas disponibilizadas. Além de... É... Referências, né? Adicionais para quem quiser se aprofundar. Certo? Então, eu agradeço a sua atenção. Vou ficando por aqui e até a próxima.